Meu nome é Simone e esse é meu primeiro drink. After? É. After. Não, peraí. Pode? Meu nome é Simone e esse que é meu último drink. Ai, que rica! Mentira! Meu nome é Vanessa e esse é meu primeiro drink. Oi, eu sou a Vanessa e esse é quase o último. Oi, eu sou a Cris e esse é o meu primeiro drink. Meu nome é Cris e esse aqui, teoricamente, é meu último drink. Mas eu não sei se vai ser meu último drink. Si, feliz aniversário. Oi, meu nome é Isabela e esse é meu quê? Meu nome é Isabela, Si, esse não é meu último drink. Vou beber várias ainda. Obrigada pela festa, foi maravilhosa, adorei. Beijo, te amo. Olá, eu sou a Fátima e esse é meu primeiro drink. Olá, meu nome é Fátima e esse é o meu último drink. Mentira! Meu nome é Janaína e esse é meu primeiro drink. Gente, meu nome é Janaína e esse é o quarto, quinto drink que eu estou bebendo, é isso? Boa noite, línguos. Meu nome é Renato Monês. Renatão, né? Do tamanho da criança. E esse é meu primeiro drink. Meu nome é Michael Jackson. Ah, e assim, eu acho que eu estou no terceiro drink. Si, estava demais. Show de bola, adorei. Renatão, beijo para vocês. Show, mostro. Beijo, valeu. Meu nome é Marcão. Esse aqui não é meu primeiro e não sei qual vai ser o último. Eu sou o Marcão. Isso aqui é uma mentira. Não é meu último drink. Nem foi o primeiro drink que eu não firmei. Tomarei vários ainda, porque são músicos em que são, ok? Muito boa noite. Eu sou o Daniel. Esse é meu primeiro drink da noite. Bora lá comemorar esse aniversário. Boa noite. Esse é meu drink. Eu não sei qual que é. Mas esse é de um carro que eu peguei aqui. Tô loucão, velho. E esse, vamos pegar esse carro. Bora lá. Olá, boa noite. Eu sou o Animal. Vou o Leonardo. E esse é o meu primeiro drink, né? Esse aqui. Meu nome é Bom. James Bom. Esse é o meu último drink. Canei. Sou o Animal. E esse não é o meu último drink. São 2h46. E vou ficar até as 4h10 aqui, tá bom? Um beijo no coração. Fui.